Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um Fly X que eu fly, oh What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Pisa show sold out Enriquecinha que eu tá no paypal Essa grana ainda é bagudida dessa loma Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu golpe 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 Pega no meu Up the smoke, o cabalão Pé de opos, tô chefão Jogo vindo, meu bug up, bebe negra Vem joga na boca, me vejo vencedor Niga na fã, diz que é minha fã Joga, pega só, pega Ê, última vez que a vida tá louca Meu cachorro todo, meu dinheiro em roupa Só que tem príncia, louca e desouca E me tomo estampado na pô É firma de a capa, pô Nós só mede bala, pô É nós que mede, é bala, pô Faço mais um pra essa, baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no drink, pô, pô Mike sabe que é meu fã O homem perdeu do que é minha dão Mas o meu amor, ela quer me agar Fiz o show soldado, enriquecimento É que eu tô no paypal Essa grama ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Joga o dinheiro na cama, uau Te furo através da parede com a fal Não baixa de frente que vai via sal Pega no meu Esse é o seu balão Pede a pô Essa é o meu Estrego, meu cachorro, bebe negra Pega o meu cachorro, paga Pega na fama Fiz que me fama Paga, paga, oh Pega, paga, 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 paga Obrigado.